Olá! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Mundo Espiritual Leitura com a Som. O meu nome é Suyon e neste vídeo eu vou dar continuidade à leitura do livro Um Cidadão do Mundo que Ama a Paz. O livro é este aqui. O livro é uma autobiografia do reverendo Sam Myung-moon, publicado pela Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial. Mais informações sobre o livro você encontra na descrição deste vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos continuar a leitura do capítulo 2, na página 102. Então, vamos à leitura. Além de controlar meu apetite, nenhuma sensação ou desejo me abalavam, de forma que eu podia controlar meu corpo e meu coração, de acordo com a minha vontade. Eu me disciplinei com muita oração, meditação e exercício físico. Sendo assim, mesmo fazendo apenas uma refeição, comia dizendo Oi comida, por favor, seja como um adubo para o meu trabalho. E com esse mesmo coração, eu praticava boxe, jogava futebol e praticava artes marciais para autodefesa. Graças àquela época, ainda tenho muita flexibilidade, apesar do meu corpo estar bem mais gordo que na minha juventude. Quando frequentava a escola Gyeong-sung, assumia sozinho toda a limpeza da minha sala de aula. Não era como um castigo, mas sim como voluntário. Queria amar a escola mais que qualquer outra pessoa. Esforçava-me para terminar sozinho e não ficava contente quando alguém queria me ajudar. Às vezes, quando outros tinham limpado, fazia de novo com as minhas próprias mãos. Então, meus amigos me deixavam assumir sozinho a limpeza da escola. Fá sozinho, então! Eu era um aluno sempre calado. Não ficava batendo papo com os meus amigos. E, às vezes, passava o dia inteiro sem dizer uma palavra. Embora não batesse em ninguém, meus colegas me temiam e me respeitavam. Se chegasse quando eles estavam na fila para usar o banheiro, eles me colocavam na frente. E, quando eles tinham algum conflito, primeiro me procuravam para pedir conselhos. Esse tipo de coisa era frequente. Alguns dos professores tinham deixado a escola porque não podiam responder as minhas perguntas. Quando aprendi uma fórmula nova na aula de matemática ou de física, perguntava insistentemente. Quem criou essa fórmula? Por favor, me explique claramente desde o início para que eu possa entender melhor. Assim, levantava as questões e perguntava insistindo tanto que os professores erguiam os braços e as pernas e se rendiam. Não podia aceitar qualquer teoria no mundo sem checar detalhadamente e provar. Aquela fórmula maravilhosa, por que não pensei nela primeiro? Pensava assim e ficava chateado. Aquela teimosia de chorar a noite inteira na infância se revelou também nos estudos. Até a hora de estudar era para mim como orar. Me dedicava completamente com total concentração. Então, pessoal, terminamos a leitura por aqui hoje, na página 63. Se você gostou da leitura, curte o vídeo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e continue acompanhando as leituras do nosso canal. Eu espero vocês para a próxima leitura. Até mais! E aí E aí